Olá, seja bem-vindo ao programa Igreja no Brasil e você confere nesta edição. Comissão para a Juventude da CNBB realiza cadastro de grupos jovens paroquiais. Conheça um pouco mais dos materiais da Campanha da Fraternidade 2017. Comissão para a Vida Consagrada realiza segunda edição de encontro com a vida monástica e contemplativa. Direto aqui de Brasília, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Nós começamos o programa de hoje falando da vida religiosa consagrada. A CNBB e a CRB irão reunir em Aparecida os religiosos da vida monástica e contemplativa. Esta é a segunda edição do evento que pretende ser um momento fraterno de encorajamento e integração para aqueles que vivem nos mosteiros brasileiros. A reportagem é de Larissa Carvalho. Em parceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil, a CNBB promove no mês de maio o segundo Encontro Nacional da Vida Monástica e Contemplativa. O evento pretende ser um momento fraterno de encorajamento e integração mediante o modo como cada religioso vive a sua identidade dentro da MISC e Missão da Vida Consagrada. A vida contemplativa é uma dimensão bonita, vigorosa da vida consagrada. E o objetivo do encontro é aproximar os contemplativos e favorecer a reflexão em torno de temas afins, próprios, característicos desta forma de vida tão bonita na vida da Igreja. Dentre as atividades a serem executadas durante o encontro, estão a realização de conferências, partilhas, testemunhos, celebrações eucarísticas e diálogos com os conferencistas. Entre os convidados está o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, Cardeal João Brás de Avis. Então esse segundo Encontro da Vida Monástica e Contemplativa do Brasil, que é o segundo, ele tem como tema a alegria de viver como consagrado contemplativo e contemplativa. Porque realmente você vai perceber nesses irmãos e irmãs que vivem dentro das clausuras, dos conventos, uma alegria enorme de servir a Deus ali dentro do convento. E justamente o objetivo agora é reunir todos esses carismas, toda essa vida intensa que existem nos mosteiros, também mostrar ao mundo que é bom viver como monja, como monge, a serviço da Igreja, na oração, na entrega. O segundo Encontro Nacional da Vida Consagrada Monástica já conta com mais de 200 inscritos de todas as regiões do país. Com o tema Alegria da Consagração Monástica e Contemplativa, o evento ocorrerá em Aparecida, São Paulo, entre os dias 23 a 27 de maio. A campanha da Fraternidade já começou e estão disponíveis vários materiais para ajudar nas atividades das paróquias, comunidades, grupos e escolas. Para poder refletir o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, acesse o site da Editora Edições CNBB e adquira o texto base, o DVD, o CD com o hino da campanha e os cantos para a quaresma, além dos livretos da Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia, Jovens na CF, Celebração Ecumênica, Famílias na CF e Via Sacra. Estão disponíveis ainda livros de encontros para a catequese com crianças e adolescentes, folhetos quaresmais, círculos bíblicos e textos para estudantes do ensino fundamental e médio. Vale a pena conferir. Música 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 Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. A campanha da Fraternidade é caminho de conversão quaresmal e itinerário do cultivo e do cuidado comunitário e social. O tema deste ano será Os Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação. Nós desejamos com a campanha da Fraternidade deste ano despertar os cristãos, todas as pessoas de boa vontade para a admiração, para que da admiração nasça o cuidado e o cultivo com a obra de Deus. Colabore com o Fundo Nacional de Solidariedade. No próximo dia 9 de abril, será realizada uma coleta nacional em todas as comunidades católicas do Brasil. Será uma oportunidade de oferecer um gesto concreto. A sua oferta será destinada a diversos projetos de reflorestamento e conservação dos biomas e assistência às comunidades atingidas pela degradação ambiental. Participe! Realização CNBB Quantas pessoas são perseguidas por motivo de sua fé, obrigadas a abandonar suas casas, seus lugares de culto, suas terras, seus afectos? São perseguidas e executadas por serem cristianos, O que é que nós somos, sem que os perseguidores, seõen a distinção entre as confesões a que pertenecem. Me peço uma pergunta, quantos de vocês rezam por os cristianos que são perseguidos? Anímense a me fazer com você, para que experimentem o apoio de todas as igrejas e comunidades por meio da oração e da ajuda material. Estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. E grupos de jovens paroquiais poderão se cadastrar para receber acompanhamento da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Esta é uma iniciativa para aqueles grupos que não estão ligados a pastorais, movimentos, novas comunidades ou congregações. Acompanhe na reportagem de Bruno Feitosa. No Brasil, existe uma diversidade de grupos de jovens nas paróquias com realidades diferentes e que não tem necessariamente ligação direta com pastorais, movimentos ou congregações. Para estreitar os laços e oferecer material para acompanhamento desses jovens, a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB iniciou um mapeamento desses grupos. O cadastro é uma forma de estreitar laços entre os grupos e a comissão para que mais essa parcela da juventude possa receber apoio e todos os materiais produzidos especificamente para esse público. Para isso, basta se cadastrar no site Jovens Conectados. São milhares de grupos de jovens no Brasil que não se identificam nem com as PJs, nem com movimentos, nem com novas comunidades. E nós queremos, a partir agora de abril, está sendo feito um cadastro nacional através do site Jovens Conectados e no dia 30 de abril teremos o primeiro encontro nacional, lá em Aparecida. E vamos reunir jovens representantes de todo o Brasil e começarmos um caminho com eles também. Será a partir desse registro que as informações, novidades e formações da Comissão para a Juventude chegarão aos responsáveis dos grupos de todo o país. A igreja católica no Brasil quer dar atenção às juventudes e agora especialmente esses grupos que não se identificam com nenhuma organização, mas que estão na igreja, são igreja e querem a atenção, o carinho e a orientação da CNBB. E nós estamos agora começando a fazer isso. O encontro vai ser realizado durante a Romaria Nacional da Juventude nos dias 29 e 30 de abril deste ano, em Aparecida, com o tema Maria e a Doutrina Social da Igreja. A Romaria promete ser uma experiência transformadora na vida dos jovens de todo o Brasil. O programa de hoje vai ficando por aqui. No próximo mês teremos novidades do programa Igreja no Brasil. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto